Bom, então eu sou diretor da fotografia, roteirista e o montador do Esporas. Eu concebi o projeto junto do Hélder Machado e do Gustavo da Silva, que são ambos os artistas da dança aqui de Santa Maria, formados pela UFSM. E o Curta veio com essa proposta de simbolizar a manutenção da masculinidade na cultura tradicional gaúcha. E a gente resolveu simbolizar isso através dessa cena de ação, esse conflito entre esses dois personagens, num cenário super tradicional, que é uma mangueira, um curral. O Esporas, assim como uma outra variedade de trabalhos que a gente vem desenvolvendo juntos, eu, o Hélder e o Gustavo, ele é um projeto que tem várias frentes. O Esporas, por exemplo, ele tem tanto o curta-metragem quanto o espetáculo de dança contemporânea, que também é o Esporas e foi apresentado no ano passado no Teatro 13 de Maio, em dezembro. Então, essa concepção coreográfica, ela já é comum tanto ao curta-metragem quanto ao espetáculo. Embora, claro, que para a tela e para o palco existem adaptações. Então, para nós foi muito importante o momento da pré-produção do curta-metragem, onde a gente partiu da coreografia que eles já tinham criado e começou a investigar quais eram os potenciais de trazer para a tela isso. Como que com a câmera a gente poderia reforçar todo esse símbolo que eles estavam trazendo na coreografia. Eu primeiro parti da proposta do curta-metragem. Uma vez que ele tratava desse mito do homem gaúcho, dessa projeção do que significa ser o homem gaúcho, eu acabei procurando, traçando alguns paralelos, junto com os meninos, com outros mitos dessa masculinidade que existem em outras culturas. Então, a gente pode ter ali, por exemplo, o Uxia, a fantasia chinesa, que traz aquela figura do herói das artes marciais, que é um homem sem lei, que tem a sua própria moral, que não obedece a ninguém. A gente encontra essa figura também lá no cowboy norte-americano, dos filmes de faroeste, que é o pistoleiro, né, que vaga pelo deserto, pelas zonas de fronteiras entre cowboys e indígenas. E também até nos cavaleiros das lenas arturianas, né? Então, esse mito do homem gaúcho, ele... Na verdade, o contrário, né? Esse mito da figura masculina, ele respinga em várias culturas, né? A gente pode encontrar em várias outras narrativas que a gente tem mundo afora, né? Então, pra trazer... Pra construir essa visualidade do Sporas, eu fui buscar referência justamente nesses filmes, né? Nos filmes que abordam essas narrativas. Então, no momento que a gente definiu que seria um confronto corpo a corpo, um duelo entre os dois, eu não tive como fugir, por exemplo, lá, de buscar referência no Yannimu, no Herói, que é um dos meus filmes preferidos, de artes marciais, eu acabei olhando muitas vezes pra entender o que que me chamava atenção e o que que me atraía em termos do combate corpo a corpo, né? Eu só fui da Star Wars, então também fui buscar no Star Wars como que funciona filmar um conflito, né? Como que a gente poderia potencializar o que esses personagens estavam sentindo junto com a câmera. Então, reunidas essas referências, trocando figurinhas com os meninos, a gente foi a campo, né? Foi pra locação, depois que a gente definiu que ia ser naquela mangueira, a gente... Eles encenaram toda a coreografia ali e a gente começou a debater quais que eram os beats, né? Quais que eram os pontos altos dessa coreografia que a gente poderia ressaltar. Então, ah, esse olhar do Elder nesse momento é muito importante, esse movimento da... A questão do corpo deles no espaço também é interessante... Ah, é interessante, quem sabe, que a gente filme num plano mais aberto, né? Pra que mostre toda essa visualidade que o corpo deles cria, né? Então foi uma troca bem forte, assim, entre eu e os meninos e também muito calçado nas referências que a gente buscou. O que mais me orgulha no Esporas, e talvez seja a grande força dele, primeiro é a gente abordar a questão da cultura tradicional gaúcha com uma pegada bem cinematográfica, que era uma coisa que a gente queria desde o início, que, independente do que a gente fizer, o nosso objetivo é entregar um produto que tenha uma cara cinematográfica. Então, que a luz fosse pensada, que o figurino fosse pensado, que a movimentação fosse pensada, tudo pra ajudar a transmitir o tema, né? É uma questão que hoje a gente... Quando a gente fala de vídeo e a dança, que é como dá pra caracterizar o Esporas, é um trabalho de vídeo e de dança junto, não é apenas filmar o corpo, não é apenas filmar a coreografia, e sim a movimentação da câmera, a movimentação dos artistas tem que coexistir ali. Então, ao mesmo tempo que a gente estava tratando da cultura tradicional gaúcha com essa pegada visual, a gente também estava questionando ela. Então, o figurino, que é uma criação do Henrique Goulart, que é designer de moda, que é aqui da Santa Maria também, ele chama muita atenção, porque eu sinto que ele bate de frente com isso. É um figurino característico, lembra a vestimenta tradicional, mas também tem as suas liberdades ali, né? E eu acho que isso também acaba chamando a atenção quando a gente olha pra aquele certo estranhamento de ver, ok, eu conheço isso, mas não é bem assim, né? E eu também acredito, sim, que quando a gente leva em consideração a produção que a gente teve, que foi como equipe pequena, que nós éramos quatro no set apenas, eu, no primeiro dia, né? Eu, o Helder, o Gustavo e o Henrique no primeiro dia, e no segundo dia só eu, o Gustavo e o Helder. Então, foi desafiador, a gente tinha que dar conta com os equipamentos, tinha que dar conta da decupagem, tinha que dar conta das condições climáticas, estava muito frio no dia, o tempo passando. Então, acho que só o fato também dele existir e a gente conseguir tornar isso, a narrativa dele compreensível, é uma coisa também que mergulha muito, né? De sentir que as pessoas conseguiram, que ele levou alguma mensagem para as pessoas. Esse formato que a gente optou, essa estética, essa montagem, essa quantidade de planos que a gente optou para gravar o Esporas, está muito calçado nas referências que a gente partiu. Então, muitos filmes de ação que eu gosto, filmes que têm combate corpo a corpo, né? E desde que a gente elaborou a proposta do Esporas, eu fiquei curioso sobre o que fazia essas cenas que eu gostava funcionar. E uma coisa que foi muito marcada no nosso processo da pré-produção do Curta foi que a gente não foi só ensaiar a coreografia e definir os planos. A gente também tirou um bom tempo desse processo discutindo, eu, o Hélder e o Gustavo, quais eram as necessidades desses personagens, que lugares que eles estavam ocupando na narrativa. Então, eles não estavam em cena apenas desempenhando uma movimentação. tinha uma intenção por trás da movimentação de cada um deles. E era muito importante que nesse trabalho de câmera a gente conseguisse reforçar isso. Um deles representa aquela figura dominante, aquela figura agressiva, que está ali confrontando, e o outro já numa posição um pouco mais tentando contornar a situação, né? Tendo que responder à altura, mas tentando botar fim naquele conflito, né? Então, eu acho que a linguagem a linguagem que a gente escolheu ajudou a favorecer um pouco disso. Deixar de ser só apenas uma filmagem de uma coreografia para, a partir daquele momento, começar a ser sobre os personagens. A ação vem dos personagens. O Esporas, ele foi aprovado pelo edital Diversidade das Culturas, que foi projetado pela Fundação Marco Polo, junto da Secretaria da Cultura do Estado. E, partindo desse contexto da pandemia, né? A gente, enquanto artistas, enquanto trabalhadores da cultura e tudo mais, na pandemia a gente acabou sofrendo bastante as consequências da paralisação das atividades. Então, a gente sempre teve muita vontade de desenvolver esses materiais, né? De dar vazão a essas nossas ideias, mas a gente não tinha encontrado um incentivo adequado ainda. E é muito difícil. A gente sabe que fazer audiovisual é uma coisa dispendiosa, é uma coisa que a gente tem que dedicar bastante tempo e ter um investimento ali, com certeza, né? De recursos para fazer a coisa acontecer. Então, a importância do edital para o Esporas foi fundamental, porque, muito provavelmente, para não dizer certamente, sem esse incentivo, sem essa nossa movimentação em transformar o Esporas num projeto, prever como que ia funcionar o andamento dele, que resultado que a gente ia ter, que contrapartidas teriam, porque é uma exigência dos editais que os projetos tenham, contrapartida social, com certeza, ele não teria acontecido. Seria muito difícil. Então, quando foi liberado o edital, quando a gente se informou a respeito de como era o edital mais livre, esse da diversidade das culturas, ele não tinha uma... Ele delimitava que tipo de produtos tinha que desenvolver, mas era um formato mais livre. Poderia ser de qualquer gênero, né? O importante era contemplar uma diversidade de artistas, uma diversidade cultural que aparecesse ali no tema do projeto. E a partir dali, os meninos já tinham a ideia do Esporas, que inicialmente ia ser um espetáculo de dança, e aí já foi pro edital adaptado pra um audiovisual. e aí acabou... A coisa foi só acontecendo, né? A gente acabou... A gente sentou, escreveu junto o material e aí, aprovado, a gente teve ali o tempo de execução, era de três meses pra fazer a pré-produção, produção e pós-produção já do trabalho. E isso aconteceu ali entre julho, agosto e setembro de 2021, do ano passado, né? Pra poder executar todo o trabalho. Com relação à decupagem de planos que a gente tinha produzido no momento da gravação, os meninos, eles cansaram bastante, né? Porque eu, enquanto diretor de cena mesmo, como uma pessoa que tava lá construindo narrativamente o projeto, enquanto curta-metragem, né? Eu gosto muito de gravar bastante, de repetir várias vezes a tomada até eu sentir que a gente chegou lá, né? E conseguir chegar no material bom pra montagem depois. Mas, sendo uma coreografia, é claro que pros meninos isso foi um desafio, porque uma boa parte dos planos eles tinham que executar por completo a coreografia. Não do curta-metragem inteiro, mas pelo menos aquele segmento ali que a gente tinha definido. Então, claro, havia momentos que pela decupagem era possível gravar só um olhar, gravar só uma... Eu acho que, na verdade, até esse foi um diferencial desse trabalho com relação aos outros trabalhos de videodança que eu tinha desenvolvido, que até então a gente tava acostumado a captar a coreografia como um todo, né? E nesse não. A gente decidiu que a gente ia decupar bem e se tivesse que gravar um plano só pra pegar um detalhe do pé, só um olhar, só um movimento de cabeça, a gente ia fazer. Pra tornar a coisa mais rica, eu ter mais opção na montagem. É claro que isso já foi um desafio gravar, montar, então, foi dez vezes pior. Os meninos ouviram o meu choro o tempo inteiro, dizendo, ah, eu não vou conseguir, eu não sei como gravar isso, eu não sei como é que eu monto isso agora, né? Porque o ritmo da coreografia por si só é uma coisa, agora o ritmo dela em tela é outro, né? Então, como transcrever isso pra que a gente conseguisse captar as nuances da movimentação? Então, foi um desafio montar o Esporas, mas eu acho que isso acabou sendo um resultado satisfatório de ver como a gente conseguiu diversificar e tornar mais rica, né? A experiência do curta-metragem ali. Bom, eu tenho que destacar aqui o trabalho de outros três artistas que se envolveram no Esporas. Um deles foi o Ronaldo Palma, que, brilhante, né? Que fez a parte da trilha sonora e do desenho de som, junto com o Victor Mascarenhas, né? Que fez a parte do desenho de som. Na verdade, ele concebeu todo o fólio do curta-metragem, o Victor. Então, assim, a vida do curta... 50% da vida do curta-metragem tá no trabalho desses dois, porque existe o curta-metragem antes do trabalho deles e o curta-metragem depois que eles contribuíram. ali no projeto, né? Então, a trilha sonora foi uma coisa que eu tinha uma visão desde o início de como eu queria que ela fosse. Mais uma vez, pescando lá nas referências que eu tinha, que eram os filmes de faroeste, os filmes de kung fu. Eu queria que fosse uma trilha muito melódica e que fosse uma trilha que tivesse... que fosse dramática, né? Porque tem essa característica tanto no filme de faroeste quanto no filme de Uchiha de ser aquela trilha meio melodramática, meio épica, né? Uma coisa assim, meio... que remete bem a estética desses filmes e eu separei algumas trilhas que eu gostava e mandei pro Ronaldo. Como sempre, ele devia trabalhar num tempo recorde, né? A gente acabou... A produção do Sporas, ela acabou se estendendo um pouco além do que a gente imaginava, então ele teve que fazer milagre ali com... acho que ele teve o quê? duas, três semanas pra desenvolver a trilha sonora e da mesma forma o Victor, né? Durante as gravações eu mesmo fiz a parte do som direto que basicamente foi deixar o microfone parado ali do lado e captar o som das esporas, os meninos, o que era possível e o Victor, com o olhar dele, com toda a dedicação dele, foi pontuando e enriquecendo toda a dimensão sonora do curta. Foi fantástico. Eu fiquei realmente assim, do momento que eu vi os primeiros cortes do trabalho que ele vinha fazendo e eu fiquei fora de mim. Foi realmente assim, não imaginava que o curta poderia chegar nesse potencial como ele chegou. E também a figura da Sadiana Luz, que também é artista da dança e é descritora da imagem, porque o Sporas sozinho ele não é... o projeto não era apenas o curta-metragem, mas também a divulgação dele. Então era muito importante que essa divulgação fosse inclusiva. Então no Instagram, que foi o único meio da divulgação que a gente usou, para esse projeto, a Sadia fazia parte da descrição dos posts. Então ela foi fundamental ali para a gente conseguir fazer o mínimo que estava ao nosso alcance para tornar esse projeto um pouco mais acessível. O figurino do Sporas é uma criação então do Henrique Goulart, que é designer de moda, e junto com o Hélder e o Gustavo, eles se debruçaram sobre essa indumentária gaúcha, tradicional, e deram uns passos para trás com ela. Foram buscar as origens europeias que ela tem, que muitas dessas características da origem dela estão presentes nesse figurino que a gente vê no curta-metragem, por mais que a gente não saiba. Eu não tinha esse conhecimento também de onde vinha esse indumentária gaúcha. Então o Henrique desenhou todo o figurino, ele concebeu, ele desenhou, fez toda a parte da construção dele e acompanhou a execução junto. A ideia do Bussal é uma alternativa, na verdade era obrigatório que em função da pandemia tivesse o uso de máscaras nos produtos do edital. Mas é claro que toda essa estética que a gente quis criar não cabia colocar os atores com máscara. Então os meninos chegaram nessa ideia do Bussal que remete ao Bussal do Cavalo, mesmo, que tem as rédeas, inclusive, que eles usam para dominar um ao outro. e foi feito por um fabricante de Bussal autêntico mesmo. O Henrique, o Helder e o Gustavo desenvolveram o modelo dessa máscara e levaram para a fabricação. Por isso que eu acredito que tenha ficado um material super autêntico e que tenha encaixado super bem na proposta do Curta. E as esporas, alguns dos outros elementos, como as botas, por exemplo, já foram utilizados do material dos meninos mesmo que ele tem da vivência deles com o CTG e tudo mais. Esse conceito do esporas que busca questionar a manutenção da masculinidade na cultura tradicional gaúcha parte muito da vivência do Helder e do Gustavo dentro dos centros tradicionalistas gaúchos. Eles têm uma vivência desde muito cedo dentro do tradicionalismo. Essa questão, inclusive, apareceu nos trabalhos de conclusão de curso dos dois que foi no momento que eles se deram por conta de que existia essa masculinidade dominante dentro do CTG e que tinha que estar sendo constantemente reforçada. A gente sabe que a masculinidade é uma coisa que ela não termina. Tu só reforça ela cada vez mais e nunca chega a lugar nenhum. E nesse momento os meninos perceberam que eles não faziam parte dessa masculinidade. Eles, enquanto homens, dentro da cultura gaúcha tinham que estar o tempo inteiro se subordinando a essa projeção do que significa ser o homem gaúcho. Então, o Esporas vem de encontro a isso. Esse questionamento de como essa masculinidade dominante acaba dominando as outras masculinidades que existem ali dentro e que não deveriam por si só não serem consideradas masculinidades gaúchas. Então, é um questionamento contra essa figura dominante do que é ser o homem gaúcho. Se é que ela realmente precisa ser reforçada o tempo inteiro. Então, é um questionamento que eles buscaram trazer por meio desse simbolismo do curta-metragem levando o cenário para um cenário para um... levando a coreografia para um cenário tradicional. Um cenário que realmente remete à cultura tradicional dentro de uma mangueira que é usada para a domesticação do cavalo. Daí de novo a figura do buçal e a figura da rédea ali para simbolizar esse movimento de domar um ao outro para descobrir quem que é o dominante qual daquelas masculinidades que a gente vê ali no curta vai dominar uma a outra. Eu acho que Santa Maria tem um potencial cultural gigantesco. A gente tem estrutura mínima para poder fazer acontecer os projetos culturais aqui mas eu acredito que a gente poderia ir muito mais longe ainda. Nesses seis anos que eu estou no audiovisual tanto na parte cultural quanto na parte da produção audiovisual para a publicidade que é a parte que eu trabalho eu percebo que ainda a gente está engateando em termos do que a gente poderia realizar talvez com mais parcerias entre os artistas aqui talvez unindo mais forças não dá para deixar de citar com certeza o papel dos editais do incentivo que surgiu na pandemia que com certeza abriu caminhos para a gente ter condições de levar mais adiante esses projetos. Então eu visualizo em Santa Maria uma cidade que tem essa efervescência que tem caminhos para crescer aqui a gente só precisa se unir um pouco mais ficar um pouco mais a par dos caminhos que existem para financiamento para financiamento e para incentivo dessas produções e se apropriar disso mostrar que a gente tem aqui um polo cultural forte e que a gente pode exportar trabalhos de muita qualidade aqui no interior do estado. Atualmente então a gente está pesquisando festivais especialmente os de cinema independente que aceitam a categoria curta-metragem e também os festivais que tem as categorias experimentais então videodança videoarte por exemplo a gente tem aí uma uma gama de possibilidades bem legal com esporas porque ele está no meio desses dois universos ele é tanto curta-metragem quanto um trabalho experimental então a gente pode escrever tanto em festivais de cinema independente por si só quanto em mostras alternativas em mostras que incentivem a videodança a videoarte a videoperformances então é às vezes a gente não dá conta é incrível como ainda no contexto da pandemia surgiram várias mostras que facilitaram muito a inscrição a facilidade de poder exibir o trabalho num festival então está sendo um trabalho bem legal e que não para nunca enquanto for possível a gente inscrever a gente vai continuar pesquisando bom então agora eu convido vocês a assistir o curta-metragem esporas aqui no curta-tv e que prestigiem o nosso trabalho um trabalho local feito aqui em Santa Maria com artistas da nossa cidade com bastante empenho com bastante vontade de realização e eu espero que gostem que gostem